Bom, hoje no nosso quadro Direitos do Consumidor estaremos trabalhando com uma hipótese que nós temos que ter muito cuidado. Por trás de toda prestação de serviço existe uma cláusula geral de segurança. Existe um fato corriqueiro nos dias atuais que são assaltos na saída de instituições bancárias, no estacionamento de determinados shopping centers e tudo mais. Veja, não é só o contrato de guarda do seu veículo, no caso do estacionamento de um shopping, você deve ter o seu veículo guardado e por trás da prestação desse serviço de guarda, esse serviço deve ser prestado de maneira segura. Por trás de toda prestação de serviço existe uma cláusula geral de segurança. Então, se você dentro de um shopping center furtivamente é assaltado, esse shopping deverá indenizar pelo prejuízo causado. Não é só prestar um serviço, é prestar um serviço seguro. Fica essa dica aqui do quadro Direitos do Consumidor.